Música Colocamos o filme, as antenas O nome aqui, Gustavo Também o baú, galera Como vocês podem ver Já existiu também, está ligando aqui o foguinho dele Baú top O conjunto é bem louco, galera Bem louco o conjunto Está aqui o interior dela Então, galera, eu estou aqui no mapa RBR A gente vai estar saindo aqui Da cidade de Teresópolis Vamos estar descendo a serra aqui, galera Deve que a gente venha até aqui Em Magé Ou Guapimirim Acho que a gente vai estar vindo aqui em Guapimirim Então vai dar um vídeo muito longo aí Você está doido Então, galera, vamos Estar seguindo aqui, né Deixa eu estar ativando a câmera aqui do volante Aí, ó Faz uma partida aqui, né Essa aqui também é a outra Que o patrão não deixou colocar o ronco direto Deixa eu colocar só o cano ali, né Vamos lá, estou soltando o maneco Deixa eu regulei esse banco aqui Assim, ó Agora vamos embora, hein Estou saindo aqui mais na manha, né Estou por pouco ali, hein Vai estar virando aqui Vai estar virando aqui para a direita Mapé RBR aí, bem louco, né Cidade acredita primeirinho, se não me engano Acho que é isso mesmo, é o nome da cidade É a última que saiu aí, galera Não sei por que o mapa não funciona aqui no meu jogo Sinalzinho demorado aí, hein Abriu aqui Passando aqui no centro da cidade Você está doido, hein De sétima não vai, né Aí tem pressão, hein Está descendo aqui a serra, né É, ele está primeirinho Esse cara ainda está sentindo aqui, hein Aqui a gente pega uma subidinha, né Bem na hora que sai da subidinha ali Já pega uma descida, hein Aí ali já começa o show Esse cara aí pesou, né Aí é a chave, hein E aí E aí E aí E aí E aí Tem umas corvinha aqui bem louca, né Tá fazendo Então a Joao não está ligando o freio motor dela aqui Descendo mais na manhã Para não ter perigo de capotar, hein Eita, velho O sol está batendo de frente aqui, né Vagre deu uma otimizada aqui, né Essa parte aqui do mapa Geralmente no interior, né Sempre dá menos FPS E aqui no interior Estou com a taxa de 55, por aí Essa terra aqui ficou bem parecida, galera Já desci ela aí, né Muitas vezes Na vida real O sol está batendo ali no asfalto E está refletindo tudo aqui, hein Não está muito bom para enxergar não, hein Não conselho ninguém, não Viajar a essa hora, né Descer nessa serra Até embaralhar a Fissa da Arginha aqui, galera Descendo aqui de nona, né O freio motor ligado Dá para descer de boa Então, galera Eu estou pensando em soltar dois vídeos aí De ETS por semana, né Um de farm Ou dois de farm também Não sei como que vai ser aí, né O cara está trazendo um jogo de jeito diferente, né Inclusive a série de farm Galerinha aí reclama Então, eu gravar a vida só com modo exclusivo Mas fazer o que, galera Esse é meu trampo Eu trabalho com isso Então eu tenho que divulgar meu trabalho Para as pessoas A galera fala que eu não solto mod Mas sempre quando o canal bate uma meta aí, né Nem que seja um mod simplesinho aí Eu faço Agora tem umas curvinhas fechadas, hein Eu não dou conta de dirigir nem com Com a câmera de dentro direito Quem dirá com a de fora, hein A plaquinha ali na serra, né A galera está falando aí, né O ETS agora que vai atualizar Que não vai funcionar nenhum mod, galera Não é bem assim Mods vão funcionar Porém vão ter que ser convertidos aí, né Igual aconteceu lá da Quando todo mundo que editava para 1.3.1 As primeiras versões do jogo Os mods da 1.3.1 não funcionavam na Se não me engano é na 1.4 ou 1.3 Ponto alguma coisa Porque a SCS fez o que ela vai fazer hoje Hoje não, né Nesses dias Que é atualizar o PMD PMD para quem não sabe é os modelos Tipo a lata, vidro, essas coisas Cada coisinha tem um PMD Cada caminhão tem o seu Assim como o mapa tem muitos Então galera, o que resta aí, né A gente espera só vir Eu não estou com muito medo, não Aqui vai ser melhor, né Vai dar muito trabalho aí Para quem faz mapas, né Igual eu, Wagner, do RBR Eita, velho Aqui acabou a terceira faixa, hein Nós salvamos Chegando aqui na cidade Tapumirim Aguapumirim, né Vai ser mais Mais foda aí, galera Continuando o assunto Para quem edita aí no No ZM, né No Zemoder Porque ele tem menos suporte No Zemoder 2 Agora o Blender já vai ser bem mais fácil, né Assim, eu acho, né Mas vamos só esperar aí Para ver o que vai dar também, né Não vamos justificar nada E no mínimo E ter a certeza, né Entrada aqui de Gopo Mirino, né Tá caçando um lugar aí Para estar descarregando, né Só parando No lugar que tem essa empresa Então vamos só entrar nela aqui Só para estar finalizando o vídeo aí, né Vai ficar um vídeo muito extenso Estacionado aí, chique, ó Estacionado aí, chique, ó Espero que tenham gostado Quem quiser estar fazendo a encomenda Primeiro link na descrição E é nóis, galera Inscreva-se no canal para mais vídeos Comenta aí se gostou do vídeo Tem sugestão aí E é nóis, galera Até a próxima Fui Fui Fui